E eu andar de sapato fechado e não você pode ajudar. Você vem andando? Não, vem de nossa tarde. Vamos fazer uma boa sepsia aí, tá? É, porque eu não gosto de andar de chinelo porque eu faço que racha os pés. É. Eu não gosto. Já a poeira, né? É. Porque eu não tava, eu tava lindinho, aí eu tive que começar a andar de chinelo e faz o dedo. Mas depois você vem fazer um tratamento, tá? Você faz? Se a sua rachadura faça. Não vai saber. E tá, eu fiz o torto. Palmilha, resolve? Palmilha ajuda. Não vai mudar a estrutura do seu pé, né? Mas vai melhorar. Seu piso tá dentro. É, vai melhorar, ajuda muito. É bom usar chinelo ortopédico? É bom usar chinelo ortopédico. Se esse sandalinho que a gente tem é ótimo. Eu vi ali. Quem gosta muito é ela. Ela tem uma. Eu vi ela com uma e olhei aqui, fez a sandra e ela voltou. É bem confortável. Eu vi ela com uma e olhei aqui. Eu vou encontrar um outro. Porque... Aí vai me ver aqui, amor, que eu vou dormir com esse senhão. E faz o que eu faço o cartão dele na maquininha. Ela passou o cartão na maquininha dela. E me mandou. Quando eu mandei a foto do dedo, ela, pelo amor de Deus. É. Não sei como é que você tá aguentando. Você não tava doendo o osso do dedo. Quando começou ontem a doer o osso... É infecção, né amiga? A infecção ela vai descendo, né? Esse é o risco da infecção. É, porque o pai tá doendo o osso, né? É. A gente vai dar uma anestesiada aí. Vamos esperar um pouquinho, tá? A gente vai conseguir mexer. Infelizmente, enquanto não tira o que tá causando, sabe? Não melhora. Tava pior. Do que ele tá aqui? Como você aguentou, bichinha? Olha, chega que tava roxo do lado. Aí você fez o que? Tomou remédio ou não? Eu não. Pra nem passar, nem pacetinha, nem pacetinha. Pra passar a dor do osso do dedo. Porque tá doendo o osso. Você pode ver que o dedo tá inchado. Muito inchado. Eu tô muito inchado o dedo. Porque minha mãe falou. Eu achava melhor a daninha a dor. Achar melhor você sair do isom de sangue. É bom. Olha como tá inchado, ó. Onde você sente mais dor? Aqui na ponta? Aí. Aqui no meio? E aqui embaixo? Aqui também dói? Então vai daqui pra cá, né? Aham. Aqui na pontinha não, né? E é onde tá a unha. Onde você sente mais dor, onde ela fica. Então tem dois meses, né? Que você falou que tá assim. Dois meses assim. Acabei contigo que eu adoro. Eu vou no médio, né? E não diz um favor. É porque o que tá causando a inflamação é a unha, né? Não é só o machucadinho. Quando é só o machucadinho, a gente usa um remedinho e melhora, né? É. Mas quando tem algo ali espetando a carne, né? Furando a carne, vamos dizer assim. Aí eu sinto lá. Vou lá melhorar. Sim, lá feijão. É. Deu uma desinflamada assim também, porque eu cortei a unha. Minha unha do dedo. Eu cortei a unha do dedo. Eu cortei a unha do dedo. Aí ela... Não é inquieto, mas tá rapidinho. Sempre ficar relaxadinha. Tá bom? Se doer muito, você fala que eu paro. Só tenta não puxar. Tá bom? Pra mim não te machucar. Tá bom. Se eu puxar aqui na lateral. Dá? Tá. Dá. Parece que tá com bastante puxo também. Tá, né? É. A gente vai puxar... Usar medicação também pra puxar a infecção, tá? Aqui uma vezinha só, tem que vir todos os curativos, tá? É, a gente falou comigo. Eu conheci a gente a gente... Não, foi meu esposo. É, ele falou. Tem que vir... É, tem que dar continuidade de curativo pra cicatrizar. É. É. A unha foi. Vamos ver se ficou mais alguma coisa. Quer ver também? Sua filha? Tranquilo? Ela falou assim que não mexe. Ah, tá vendo? Vai só avisando, né? Olha, você vai machucar o seu dedo. Ó, chega... Já tá pra verde, tá vendo? Tá meio verdinha. É infecção, tá? É, a unha tá bem bonita. Tava bem lá dentro, você viu? Aham. Tava todinha lá dentro. E é onde você tava sentindo mesmo. Ela tava rasgando a sua pele. Tava. E depois você vai ver pelo vídeo. É onde tava rasgando, porque ela tá deitadinha, ó. Ela tá assim deitadinha. Ela não tava reta. É, eu tava sentindo aqui alguma coisa... Curando mesmo, né? É. Vou fazer um pouquinho do laser pra ajudar a puxar um pouquinho da inflamação. E a gente vai fazer curativo, tá? Não tem mais nada não, né? Não. Aí da próxima vez, vai desinchar. Você vai retornar daqui a dois dias. Aham. Tá? Você vai ficar com curativo esses dois dias, sem molhar. Vou te dar a proteção. Tá. Aí quando você retornar, já vai tá mais desinchado. Aí a gente vai conseguir ver lá dentro. Tá? Mas a princípio, foi só aquele pedaço de unha. Foi tranquilo, né amiga? Foi. Eu acho que o medo é... É pior, né? É. A minha mãe falou, tá muito inchado, tá muito inflamado. É. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou apurrar bem lá dentro, tá? Ele vai puxar toda a secreção, o pus, tudo que tiver lá dentro, toda a inflamação ele vai puxar. Tchau, tchau. 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 Tchau.